Sejam bem-vindos ao quadro Roda Liso, onde a gente testa diversos smartphones que chegam aqui para a gente analisar, né? E se você é novo por aqui, já deixa o like no vídeo, pois eu tenho certeza que você vai gostar do Galaxy A52 em teste de jogos. Editor, tem muito celular na fila. Eu sei. Vamos ter que produzir mais Roda Liso. Vamos. Por que não está saindo tanto Roda Liso? Não tem editor. É culpa do editor? Além disso, o editor falou para eu não fazer, mas você vai descer no player ali e te marcar para inscrever, porque a gente está precisando de mais inscritos no canal. Bora lá, tá? Já deixa o like no vídeo também, porque daí espalha o A52 em teste de jogos por aí pela rede do YouTube, né, editor? É isso aí. Outra coisa que o editor pediu para eu fazer, e ele não pede por à toa, é que ele quer que eu coloque mais um jogo para ficar 12. Porque vocês pedem mais jogos, mais jogos. Então, coloca nos comentários aí qual jogo vocês querem ver. A gente vai depois pegar o que mais tem comentário? O Roda Liso. Eu quero o Roda Liso do iPhone. O Roda Liso do iPhone? Tá, vai sair. Nós estamos em abril, né? Pim, já estou com ele. Vai sair o Roda Liso agora, daqui a duas semanas, não acho. Tá. Feito, tá? Bora aí para o vídeo. Testamos 11 diferentes jogos. Rain of Valor, Asphalt 9, Black Desert, Calf Dutch Mobile, Free Fire, Fortnite, Genshin Impact, LOL, League of Legends, Wild Rift, PES 2021, PUBG, Sky Filhos da Luz. A gente testou também 5 diferentes aplicativos de benchmark para verificar a condição de uso diário. Se você não é gamer, não gosta de jogar nos smartphones, esse resultado dos benchmarks vai te mostrar se ele vai travar ou não no seu dia a dia. Vamos ver primeiro o que o A52 vai te oferecer em especificações. Começando aqui que essa versão testada é a de 4G, não é 5G. Portanto, a gente tem um Snapdragon 720G com Adreno 618. Ele tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno, tela de 6.5 polegadas, Super AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz e resolução Full HD. Em bateria são 4.500 mAh, rodando Android 11. Em desempenho temos o A52 entre os top 20 que a gente já testou e foram quase 50, tem 48 já. Muito bom, né? Então, o desempenho dele no geral é muito satisfatório, principalmente por contar com essa taxa de atualização de 90 Hz que vai deixar muito fluido tudo. É, torna essa... tem que ser tudo pelo menos 90 Hz. Certo? No mínimo. No mínimo. Primeiro jogo analisado foi o Reno Vela com gráfico no máximo, rodou a 60 frames com 100% de estabilidade. Em bateria ficamos 5 horas de autonomia, selo oficial, roda liso. Segundo jogo analisado foi o Asphalt 9 com gráfico no máximo. O A52 pegou 30 frames a 100% de estabilidade, então ficou com 5 horas de autonomia, selo oficial pra ele é roda liso. Terceiro jogo analisado foi o Black Desert com configuração de gráfico no alto e o máximo de frames. A gente pegou 43 frames a 97% de estabilidade, com 5 horas também de autonomia, selo é roda liso. O quarto jogo analisado foi o Call of Duty Mobile rodando com o modo Battle Royale com gráfico no máximo. O A52 pegou 52 frames a 94% de estabilidade, foi muito bem. 3 horas e 40 de autonomia, selo é roda liso. O quinto jogo analisado foi o Free Fire, jogamos com qualidade no Ultra e alto FPS ligado. Deu 58 frames a 98% de estabilidade, em autonomia ficou em 4 horas e 20, selo roda liso. Olha, não pegou 60 frames a 100%, viu? Fala mal do Free Fire agora. E o sexto jogo é o Genshin Impact, a gente jogou com qualidade no máximo. Tiramos 24 frames a 94%, então não foi tão máximo assim, né? Em autonomia ficou apenas 3 horas ali, então o selo pra esse cara não roda com gráfico no máximo. Vai ser necessário colocar lá no mínimo ou no médio. Médio eu não testei, eu botei no mínimo, daí passou de 30, ficou uns 32 frames. Sétimo foi o PES 2021 com qualidade gráfico no alto. A gente pegou 47 frames a 85% de estabilidade, deu 3 horas e 40 de autonomia, selo é roda com gráfico no máximo. Eu aconselho você a jogar no médio. E o oitavo foi o PUBG. Testamos com gráfico no suave e o máximo de FPS. Pegou 39 frames a 99% de estabilidade, com autonomia de 5 horas, selo roda. E o nono foi o Sky Filhos da Luz com gráfico no máximo. Pegou 31 frames a 99% de estabilidade, em autonomia deu 4 horas e 20, selo pra ele também é roda. Ah, o Fortnite a gente testou também e tava muito ruim no FPS. Muito ruim mesmo. Batendo ali na média de 20, mais ou menos, ele instala, mas eu não acredito que seja adequado jogar com esse smartphone aqui. Sério, ficou ruim? A telinha tá aí, tá travando tudo. O Davi falou não dá pra jogar sim. Ele falou não dá pra jogar sim. E o décimo primeiro jogo analisado foi o League of Legends, com gráfico no máximo, né? Pegou 60 frames a 99% de estabilidade, deu 5 horas e 10 de autonomia, selo roda liso. O League of Legends é muito otimido também. Qual foi o jogo que mais aqueceu? Qual? Call of Duty Mobile, né? 43 graus foi esse... Ele ficou... Média, média alto, né? Média alto. Não foi tão ruim de jogar com ele na mão, mas é porque é de plástico atrás, né? Ele dissipa melhor do que se fosse metal, por exemplo, ou vidro, né? O A52 é um smartphone bem bonito, sério mesmo. E com a procura alta que ele tá, né? Mas atualmente caro. Eu tô achando muito caro ele. Ele fica entre os intermediários pra jogar e pare a pare com o Poco X3. Então, se você quer ter uma noção de performance, ele fica pare a pare com o Poco X3. Sinceramente, é a experiência de uso bem adequada, assim, pro dia a dia, tá, ô editor? Mas ele precisa colocar... Não vai ter como rodar com tudo no máximo. Os jogos, eu já digo isso aí. Pra jogar os games pra ficar bem legalzinho, assim, você vai ter que colocar com ele no médio. Ele é um produto que, além de essa performance intermediária, ele tem câmeras muito boas. E vai ser um teste completinho dele com as câmeras. Então, selo oficial pra ele, pro editor colocar aqui, ó, a chancela, é roda, tá bom? Então, se quiser jogar, médio. Gráfico no médio vai de boa. O que a gente vai botar aqui pros pessoal assistirem? Poco X3. Aqui, ó. Aqui, ó. Poco X3 vai aparecer aqui o rodalismo dele pra você analisar. E como você ainda não se inscreveu, aqui vai aparecer um balãozinho. É a última hora agora. Clica aqui no balãozinho pra se inscrever. Grande abraço e até o próximo vídeo.